Neste mês de abril, mais precisamente no frenesi de uma apressada segunda-feira, dia 18, se comemorou o dia do livro infantil, muito apropriadamente, em homenagem ao fecundo escritor Monteiro Lobato. A data que não foi comemorada com a importância merecida tem que ter uma reflexão dos adultos. Apenas na retórica, nos raros momentos em que o assunto é mencionado, alardeamos aos quatro ventos a importância da leitura. Na prática, pense bem, você telespectador, qual foi a última vez que leu algo interessante para o seu neto, filho ou sobrinho? Em sonhos não vale, hein? E ainda, quando comprou um livro interessante e deu de presente? Você lê para dar bons exemplos? Olho no olho, é de se pensar, não é mesmo? Estamos deixando o dever de casa para a escola fazer. Depois lamentamos que a geração de hoje não sabe ler, não se informa e fica só no celular. Quem acha que a culpa é deles, é melhor olhar no espelho e se enxergar.